Agora, Toshikov, número 10. Nossa, tá feia a coisa, o gol não quer sair. Sala Sampaio. Marcos. Alexandre. Tem Carpegiani. Alô, próximo na frente. Cesar Apatriz. O Patrício adora jogar basquete. Ele adora jogar basquete. Ele adora botar a mão na bola, né Patrício? Tem um jogo que ele tomou amarelo. Foi camarada. Vamos pro break e daqui a pouco voltamos.